Olá, eu sou Bete Gravina, obrigada por acessar o Sacris Canal Católico. 25 de janeiro, conversão de São Paulo, apóstolo. Saúl, que depois tomou o nome de Paulo, nasceu em Tarso, capital da Sicília. Da trevo de Benjamim, era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso, estudando as ciências gregas, dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Quando estudava, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se, então, um grande inimigo dessa religião e dos seguidores dela. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o apedrejaram como uma atitude de aprovação. Conversão de São Paulo, um exemplo para refletir. Autorizado a buscar e identificar os cristãos, prendia-os, enfim, acabava com o cristianismo. O intrigante é que São Paulo pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado a verdade encarnada. Da ira à conversão. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote, Caifás, poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. São Paulo entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. Encontramos, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, o testemunho. Enquanto isso, Saulo só expirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou o seu príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que seguissem esta doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo diz Quem és, Senhor? Respondeu ele Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão Trêmulo e atônito, disse Saulo Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor Levanta-te, entra na cidade Aí te será dito o que deves fazer Pelas águas do batismo, torna-se Paulo O batismo de Saulo é apresentado por Ananias Um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe Levanta-te e vai à rua que se chama à direita E procura em casa de Judas A um chamado Saulo de Tarso Porque ele está ali orando Procurando Saulo no local indicado Colocou as mãos sobre ele, dizendo Saulo, o Senhor Jesus Que te apareceu no caminho por onde vinhas Me enviou para que recebas a visita E seja cheio do Espírito Santo Saulo levantou-se cheio de alegria Ananias declarou-lhe O que o Senhor lhe tinha dado a entender A respeito de sua vocação E o batizou Atos 9 A festa litúrgica da conversão de São Paulo Própria da Igreja Latina Apareceu no século VI A comemoração do dia 25 de janeiro Tem o intuito de considerar as várias facetas Do apóstolo por excelência Pertence a Jesus desde o momento Em que no caminho para Damasco Foi vencido pelo amor de Cristo E transformou-se no maior apóstolo do Evangelho Minha oração Na conversão de Paulo Percebemos que perseguir a Igreja É perseguir o próprio Cristo Por isso, rogamos a conversão E mudança daqueles que hoje Procuram fazer o mal para os cristãos Que nessa inimizade Surjam as maiores graças De transformação de vida Amém São Paulo Rogai por nós